Aleluia! 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 Homens em reuniões Aleluia! Em reformas secretas Aleluia! Discutindo leis ainda em cobertas Aleluia! 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 São! 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 Aleluia! Glória a Deus! É! Beijo! Aleluia! O pecado se espanhou em rápido tempo e a falsidade vai entrando até dentro dos tempos e tem muita gente pensando que tá vivo, ó! Mas já morreu! Aleluia! Aleluia! do pecado 4 tal spam até dentro dos tempos em desesperados Do retrô Dow As que elesmimam atenção! Pra southern dos tempos são as crianças Mas Deus me trouxe aqui pra acordar Nessa cidade Escuta que o Senhor não vai Peço Um pecado se espalhando no meio da igreja Esquecendo que Jesus disse que é nossa beleza Enquanto os laços infernais da maldade Que Deus Escuta Acorda a igreja, mas me manda te avisar Acorda a igreja, quando eu vou retornar Acorda, acorda, acorda e vem o resto